Ela tem no corpinho uma mola Ela tem na cintura uma mola Tem que ver, tem que ver, tem que ver Tem que ver quando a mina rebola Tem que ver, tem que ver, tem que ver Tem que ver quando a mina rebola Ela é toda gostosa e não tem quem não olha E o DJ quando toca e que ela provoca Ó como é que ela faz, ó Rebola, 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 vai até o chão Rebola, 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 vai até o chão Ela vai pra um lado, ela vai pro outro Parece que tem uma mola no corpo Ela vai pra um lado, ela vai pro outro Parece que tem uma mola no corpo Rebola, 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 vai até o chão 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 Ela tem no corpinho uma mola Ela tem na cintura uma mola Tem que ver, tem que ver, tem que ver Tem que ver quando a mina rebola Tem que ver, tem que ver, tem que ver Tem que ver quando a mina rebola Ela é toda gostosa e não tem quem não olha E o DJ quando toca aí que ela provoca Ó como é que ela faz, ó Rebola, 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 vai até o chão 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 Ó, ó Ela vai pra um lado, ela vai pro outro Parece que tem uma mola no corpo Ela vai pra um lado, ela vai pro outro Parece que tem uma mola no corpo Rebola, 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 vai até o chão Rebola, 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 vai até o chão Rebola, 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 vai até o chão Rebola, 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 vai até o chão